Meus amigos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui hoje do guincho, da T4 da marca Ida comprei para arrancar uns tocos ali dentro da água e já posicionei aqui o cabo de aço para a gente começar esse serviço eu... essa é a segunda vez que eu estou fazendo esse serviço aqui na primeira vez que eu fiz o serviço aqui eu comprei esses essas peças aqui essas presilhas de prender cabo de aço só que eu comprei elas menores do que essa aqui, essa aqui é o tamanho 12 eu comprei umas menores do que essa e devido a grande força que a ferramenta faz, ela acabou quebrando então com o intuito de dar uma reforçada e a gente conseguir fazer o serviço aqui eu comprei dessa vez, coloquei duas aqui na corrente coloquei também duas aqui, uma aqui e uma aqui, e lá dentro da água onde está preso o cabo de aço eu também coloquei mais duas para poder para poder fazer esse serviço esse cabo de aço que eu estou usando aqui é um cabo de aço de 5,16 um ferro aí de... é como se fosse um vergalhão aí de 8 milímetros e nós vamos começar a utilizar a ferramenta aqui agora e a gente vai compartilhando aí com vocês beleza? o objetivo é arrancar esses tucos aqui está na frente da nossa chacra para aumentar aqui a nossa área de banho beleza? bora lá então começar o serviço pessoal, eu vou gravar com uma mão e vou fazer o esforço aqui com a outra mão para a gente arrancar o tucular ah, tem um outro detalhe aqui que eu ia esquecendo eu trouxe um capacete também para trabalhar de capacete porque eu não tenho aquela máscara de proteção e como na última vez arrebentou e eu estava usando até um cadeado o cadeado voou longe dentro da água eu trouxe um capacete por motivo de proteção então eu vou colocar o capacete na cabeça aqui agora agora nós estamos aqui com o capacete na cabeça para a gente começar a fazer o serviço aí para evitar aí sei lá de acontecer algum acidente então a gente tem que tomar as medidas de proteção necessárias aí para evitar problema, né? também estou com a blusa de manga comprida tá? então assim, pessoal segurança é muito importante, tá? tudo que vocês puderem fazer aí para aumentar a segurança de vocês a hora de estar fazendo um tipo de serviço com esse aí é bem-vindo tá bom? então se cuidem pessoal já deitou um pouco o toco lá como vocês podem estar vendo aí tá? e esse guincho da T4 aqui que eu comprei é um guincho da T4 de 4 toneladas tá? eu vou ter que parar de gravar aqui agora porque eu fui até onde deu com a mão só eu já aviso eu já aviso que é bem pesado tá? não é moleza não a gente fazer esse serviço aqui então como agora eu vou precisar de usar as duas mãos e eu estou sozinho então eu vou parar de gravar a hora que arrancar o toco lá eu mostro para vocês tá? já com o toco arrancado beleza? continua aí pessoal já arrancou o toco lá ó frouxo aqui aí e eu vou lá para tirar o toco e pior que tá deixa eu ir lá para ver aí pessoal tô com o toco arrancado não pude gravar puxando ele porque eu tive que puxar com as duas mãos e aí não tinha como segurar o celular tá certo? o que eu percebi aqui é que esse tambor aqui de dentro onde o cabo de aço enrola ele começou a amassar tá? então sinceramente aí eu não sei se ele vai aguentar o rojão aqui né de arrancar esses tocos que eu tô com vontade de arrancar tá? com essa ferramenta aqui da Tifor de 4 toneladas e olha que esses paus nem tão duros assim porque muitos eu arranquei no braço né? os que eu não consegui arrancar no braço é que eu comprei a ferramenta pra arrancar e eles não estão tão duros assim e mesmo assim essa peça aqui de dentro ela tá amassando então pode ser defeito na própria ferramenta né? então por isso sendo sincero pra vocês eu não indico essa ferramenta aqui pra esse tipo de serviço de arrancar toco tá bom? fica aí a dica um forte abraço seu amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo valeu!